Galera, beleza? Prazer. Meu nome é Denis do Uber, o canal que fala sobre Uber 99, Mercado Livre, Amazon, Log. Bem galera, eu pesquisando, fui... pesquisei tanto na internet, fala que se acontecer isso, você tem que mandar um e-mail pra eles lá e tal. Mas eu fui lá no galpão, aonde eu pego lá as mercadorias, perguntei a duas pessoas diferentes em dias diferentes. Uma eu perguntei ao rapaz que fica lá na frente, lá, tomando conta, quando você vai entregar a mercadoria, devolver, cara sério lá pra caramba. E eu fiz uma pergunta a ele, meu camarada, deixa eu fazer uma pergunta a você, não sei se você vai saber me responder, mas eu tenho uma dúvida, e também é uma dúvida de alguns colegas meus que querem entrar pra fazer entrega através do aplicativo da Log. Uma dúvida, se roubarem a carga, roubarem a carga, o que a gente faz? É ele. Bem, primeiro ele ficou meio assim, cismado, mas ele me respondeu, se roubarem a carga, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que vir aqui, dar baixa no celular e... Barulho chato, né? Além de dar baixa, você nunca mais vai receber chamadas para fazer entrega pela Log. Achei meio estranho isso, sabe? Mas, é o que o cara passou pra mim. No outro dia, eu voltei lá pra pegar a outra carga, e com isso, o rapaz que veio até mim, eu perguntei, comecei a puxar assunto a ele, né, tal, pá. Aí eu falei, meu camarada, tira uma dúvida minha, se eu tô trabalhando, aí vai e rouba o carro, carga, celular, leva tudo. Tô roubado, literalmente. Qual é o procedimento? Aí ele... Bem, se te roubarem, né, tudo, a primeira coisa é se fazer um BO, né, você vai na delegacia, na polícia lá, ou pela internet mesmo, faz um boletim de ocorrência. Eles vão te enviar, né, o papel, vão te dar um papel lá, um boletim de ocorrência, você vem aqui na base, naquela mesinha lá, onde você devolve as mercadorias, quando você não consegue entregar tudo, e fala com a menina, e ela vai fazer uma ocorrência. Ela vai abrir uma ocorrência, e a Log vai investigar o que aconteceu. E com isso, ela vai entrar em contato contigo, ou vai te bloquear totalmente da plataforma, não te chamar mais, ou se ela ver que você não tem nada a ver com isso, ela pode ser que te chame novamente, mas, geralmente, não chama, tá, não chama. Falei, caramba, loucura, né, cara? Loucura, porque nem todo mundo tem culpa de ser assaltado, ser roubado, porque a gente mora num lugar, no Brasil, né, Rio de Janeiro é complicado pra caraca. Mas, é essa a informação que me passaram, galera, essa foi a informação que me passaram, tô passando pra vocês, tá, se vocês quiserem entrar na Log, para trabalhar e fazer entrega através do Mercado Livre, da Amazon, C&A, Nestlé, quer fazer entrega, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Vai clicar ali, vai te levar lá na Play Store, vai baixar o aplicativo, vai ter o código ali, tu faz, coloca o código, em dois, três dias, você já tá apto a fazer entrega. Mas, tem essa situação, né, mas, se você, somos, estamos a mecer, tanto na Ubi, na 99, qualquer aplicativo, de acontecer esse tipo de coisa, e você ser banido também, das plataformas, independentemente, tá? Então, eu vou deixar aí pra vocês. Agora, eu só quero pedir uma coisa e fazer uma pergunta. É, pedir primeiro. Se você ainda não me segue lá no Instagram, me segue lá, Hackearam a minha conta, roubaram a minha conta, Tô todo roubado, mano, precisa de parada, Oxe, me roubaram, Desativaram a minha conta, Fiz outra, é, Denis do Uber, se você puder me seguir, pô, Me dá essa moral lá. E, Outra coisa, Perguntar a vocês, cara, Qual internet que vocês estão usando? Qual operadora? Cara, hoje eu tive que parar De trabalhar, Por quê? A Nextel, que agora é claro, Né? Cara, Acabou comigo. Lá em Copacabana, Peguei um passageiro pra trazer aqui pro Meia, Cara, eu não sei nem como é que tá a minha nota. Ele teve que me trazer pra cá, Através do celular dele. Por quê? Não funcionava. Internet não funcionava. Não funcionava. Então, fala pra mim aí, Qual internet, qual operadora que vocês estão usando? Porque eu tenho que trocar, Não dá pra trabalhar, Tô indo pra casa. Tive que parar de trabalhar, Porque não tem internet. Muito complicado. Então, gente, É isso aí, tá? Essa é a informação que eu tenho Para passar pra vocês. Se vocês, Se foi útil a vocês, Puderem, Deixem aquele like, Se inscrevam no canal, E deixem o comentário aí. Valeu? Um abraço, galera. Deus abençoe vocês. Fica com Deus. Um abraço. Ah, estamos pertinho do Natal? Bom Natal. Bom novo pra vocês. Um abraço.